Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo a esse vídeo. Esse vídeo é um depoimento sobre o produto Brisa no BetVip, uma sala de sinais onde vai te ensinar a mexer no mercado financeiro, praticamente ali no mercado de trader esportivo, fazendo apostas e ganhar dinheiro com isso. E eu quero dar o meu depoimento, eu estou gravando esse vídeo por espontânea vontade, desculpa pelo barulho, desculpa seu gaguejão, qualquer coisa do gênero. Eu quero te contar a verdade, te contar a minha experiência com o produto, te dar alguns avisos para você não ter frustração e muito menos dor de cabeça. Então, por favor, fica até o final do vídeo comigo que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Bom, primeiramente, deixa eu te explicar um pouco o que me fez comprar esse produto. Bom, eu sigo bastante pessoas que mexem no mercado esportivo, operam nesse mercado e ganham muito dinheiro, desde valores baixos, investindo baixo e ganhando alto, há pessoas que investem muito alto e ganham muito mais ainda. Mas eu não entendia basicamente nada, nenhuma informação que eu encontrava me ajudava, mas eu falei, meu, acho que isso aqui pode dar certo, eu comecei a pesquisar, pesquisar. E aí, por um certo dia, numa coincidência, eu sigo o MC Brizola, que é basicamente o dono do treinamento, onde ele montou uma equipe de profissionais que operam no mercado de trader esportivo e ganha muito dinheiro com isso. E aí ele montou esse produto. O Brisa no BetVip se trata de uma sala de sinais VIP junto com um treinamento em curso, em videoaula. Um curso ali do básico avançado em videoaula, te explicando tudo. Claro que na sala de sinais, você vai receber todos os sinais da equipe do MC Brizola e você vai apenas copiar e colar lá na plataforma que a gente vai usar, que é a Bet365, tá bom? E você não vai precisar ficar assistindo o jogo, analisando, não. É a própria equipe do MC Brizola que vai fazer isso e você vai apenas copiar e colar os sinais, tá bom? Antes de eu falar qualquer coisa, eu vou deixar até o site oficial aqui abaixo pra você. Primeiro link na descrição, primeiro comentário fixado pra você tomar cuidado. Não tente comprar esse tipo de produto em sites de terceiros como o Mercado Livre, OLX, grupos pelo Facebook, grupos pelo WhatsApp e por aí vai. Compre só no site oficial, porque você tem suporte, tá bom? Suporte da equipe. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer coisa, você consegue tirar dúvida com eles. Você tem um método tudo certinho, a sala de sinais VIP, né? E o curso em videoaula, você receber tudo por e-mail. Principalmente garantia de 7 dias. Se você não gostar ou qualquer coisa do gênero, é só você pedir seu dinheiro de volta que eles vão te devolver em até 7 dias, tá? Então você tem até 7 dias pra pedir o seu reembolso. Mas ó, eu já quero te passar uma coisa aqui. Isso aqui não se trata de milagre. Isso aqui não é simplesmente apertar um botão e pronto, o dinheiro vai cair. Você tem que estudar. Eu indico você começar primeiramente pelo curso. Estudou o curso, entendeu mais sobre o mercado, ainda mais se você for iniciante como eu, aí sim você começa a fazer as coisas lá da sala VIP, beleza? Mas estuda o curso pra você entender toda a base, entender tudo certinho, pra você ir lá pra sala VIP, começar a copiar e colar os sinais, tá? Eu indico muito porque o conteúdo do curso é muito bom. O curso é rápido, né? É bem explicativo, bem objetivo. Bom, eu investi no Brisa no Bet VIP e digo que eu tava um pouco receoso, um pouco com medo antes de fazer o investimento, né? Porque era uma coisa nova pra mim, mas eu falei, eu vou conseguir, eu vou fazer o que tem que ser feito e eu tenho certeza que eu vou ter resultados. E aí, comecei a aplicar lá na sala VIP de sinais, né? Copiei, colei, tudo certinho. E mais ou menos depois de 4 semanas fazendo tudo certinho, eu consegui ter lucro, tá? Claro, a primeira semana, segunda semana, eu passei mais estudando, analisando do que aplicando. Depois eu comecei a aplicar e eu tive resultados muito bons. Já consegui recuperar mais que o valor que eu investi no Brisa no Bet VIP, tá? Eu investi aí em torno aí de 400 e poucos reais. Foi muito barato pelo que tem lá dentro e eu já consegui recuperar mais do que isso, graças a Deus. Praticamente quase, quase o dobro. Quase o dobro, tá? E, meu, não é milagre. É fazer o que tem que ser feito, aplicar todos os dias. Agora eu tô aumentando meus resultados, né? Agora você vai pegando mais confiança, vai pegando mais amanha, vamos dizer assim, você vai melhorando ainda mais os resultados. Vale muito a pena. Tô muito feliz, muito contente. Faz pouco tempo que eu adquiri, né? Vai completar um mês aí, praticamente. E meus resultados estão aumentando cada vez mais. Tá ficando muito legal. E eu sei que mais na frente vou ter resultados ainda maiores. Indico, recomendo pra você que entende que isso aqui é estudar e aplicar. Isso aqui não se trata de milagre nem nada do gênero. Eu tenho que fazer a parada da forma correta, como é explicado, que você tem resultados, tá? Era isso. Qualquer dúvida, você pode deixar um comentário aí abaixo do vídeo. Tamo junto e até mais.